O catarinense teve Figueirense e Havaí na casa do Figueira. Logo aos 5, Eber disparou um bom tiro de esquerda para estrear o placar. O Havaí empatou com Rafael Coelho, ex-Figueirense. E ele estava bem mesmo. No segundo do Havaí, meio gol de Rafael Coelho e meio de William, que ficou com crédito. Mas os donos da casa deixaram tudo igual de novo, com Wellington de cabeça. Final 2x2. O Figueirense é o primeiro. O Havaí é o nono de 10 clubes.